Música Bem minha gente do Portal Contraprosa, hoje é dia 21 de novembro de 2021 E hoje vamos tratar de um tema importante para você que o ano que vem deve votar nos nossos representantes Tanto no Legislativo como no Executivo E eu preciso que vocês entendam Primeiro vamos deixar claro que é impossível no Estado Democrático de Direito A gente não ter parlamentares São eles que nos representam na Assembleia Legislativa Ou na Câmara dos Deputados em Brasília E também no Senado Federal São importantíssimos para a Constituição Do Estado Democrático de Direito Para a continuidade e evolução desse Estado Mas esta semana vendo um vídeo do ex-prefeito Mário Kertz Que hoje é jornalista e radialista Eu vi ele lamentando a morte do filho do deputado federal Sargento Isidório Vocês sabem que o deputado foi dar um mergulho e morreu 29 anos Com toda a vida pela frente Uma situação assim que com certeza deixou a família Em luto Terrível, né? Mas além de lamentar a perda de um deputado estadual O Ex-Dório do Avante A gente lamenta o que está acontecendo com o poder público na Bahia e no Brasil Saiu a demissão dos assessores deste deputado que faleceu Para a nomeação dos novos assessores do deputado suplente que assumiu Que é o Reinaldo Braga E aí ficamos pasmados E o Mário Kertz também, lógico Com a quantidade de assessores parlamentares para um único deputado 49 49 funcionários no gabinete Do deputado Isidório que faleceu Este mês Minha gente Isso é um absurdo Então eu fui Aprofundar a questão Dos gastos Quanto é que custa um deputado estadual Para a Bahia Para a Sergipe E para todos os estados brasileiros Porque o que eu descobri É que as diferenças De valores São pequenas, pequeníssimas De um estado para outro Por exemplo Vamos começar pelo salário do deputado estadual Um deputado estadual hoje na Bahia E em Sergipe também E em vários outros estados Equivale a 75% de um deputado federal Ou seja, a remuneração de um deputado federal Subsídio de um deputado federal Você multiplica por 75% e vai encontrar Evidentemente os valores De um deputado estadual da Bahia E em Sergipe E em vários estados Que é de exatos 25 mil 322 reais E 25 centavos Além disso Esses deputados recebem 32 mil É uma verba Idenizatória Para que eles possam gastar Com combustível Sabe? Com telefone Contratação de De pesquisas eleitorais Essas coisas todas são 32 mil reais Cada deputado recebe E a verba de gabinete Que aí, minha gente Na Bahia chega a 100 mil reais 100 mil reais Portanto, um deputado hoje Custa ao estado da Bahia 157 mil E cada deputado estadual Tem mais ou menos esse valor Ou um pouco menos Ou um pouco mais Em vários estados da federação Claro Aqueles estados mais É... Ricos Com certeza pagam um pouco mais Mas como estamos concentrados aqui Apenas na nossa região Essa despesa É... De um deputado estadual Da Bahia E de Sergipe Cada um custa para o contribuinte brasileiro Cada um custa para o contribuinte baiano Ou para o contribuinte sergipano E aí vem Vocês sabem que Na Bahia temos 63 deputados estaduais É... Aproximadamente, se eu não me engano 43 estão com o governo E 20 na oposição Então vocês podem imaginar A fortuna Que se gasta mensalmente Para sustentar uma assembleia dessa Eu estou falando aqui somente De salário de deputados E das suas verbas de gabinete E também É... Da... Chamada Verba idenizatória Que chega a 32 mil reais Eu não estou falando aqui Na manutenção da assembleia E dos funcionários da assembleia Legislativa da Bahia Esse 100 mil que eu falei para vocês Da verba de gabinete É que os deputados usam Para contratar assessores 49 assessores Não cabe tanta gente É lógico que o assessor não fica Lá em Salvador Ele pode estar nos municípios Assessorando deputados Nos municípios 49 assessores Para um deputado Minha gente Eu vou dar como exemplo O colégio estadual Zé Dantes de Souza Que tem 600 alunos A gente tem pouco mais Da metade disso De se juntar Professores Funcionários Não chega a isso não Mas não chega de jeito nenhum Né? E olha que Tem assessores aí Que Recebem um salário mínimo Até 15 mil reais A média vai até 15 mil reais Mas ainda tem aquelas Tem aquelas diárias Tem isso e aquilo Pode ser que muitos ainda Ultrapassem Esses 15 mil reais Sergipe Sergipe é a mesma coisa Eu vou pegar aqui Um exemplo de Sergipe Para vocês entenderem De um deputado de Sergipe É Vocês estão vendo aí O detalhamento Da folha de pagamento Do mês de outubro Essa folha de pagamento Tem servidores E também A remuneração Dos deputados Observem aí Minha gente Lá embaixo No meio Mais ou menos Da tela aí Vocês vão ver aí O nome Deputado Adailton Martins De Oliveira Filho Que é o deputado Ele é um deputado Ele ganha 25 mil 322 reais E 25 centavos Exatamente Igual a Bahia Mas Observe aí do lado Outras verbas Todos os deputados Sergipe Recebem essas Outras verbas Que faz com que o salário Do deputado Pule para 32 mil 918 reais E 93 centavos Por que essa Expressão Outras verbas Com certeza Isso aí É para aliviar O desconto Do imposto de renda No salário Do deputado Observe Que lá adiante O desconto Do imposto de renda É mais ou menos Equivalente Ao que ele recebeu De outras verbas Né E A previdência Que ele paga É Aqui mesmo O deputado Adailton Martins De Oliveira Filho Está pagando Apenas 751 reais 97 centavos De previdência social Eu sou professor Pago mais de mil Ou seja Tirando tudo Os descontos todos Está aí o deputado Adailton Martins De Oliveira Filho Que recebe 24.190 reais E 41 centavos Livres Eu acho De fato Um exagero Um estado Como o Sergipe Ter 24 deputados Eu acho que Metade Estaria de bom tamanho Como tenho Absoluta certeza Que os 63 deputados Assembleia Legislativa Da Bahia É um exagero Metade disso Resolveria o problema Da Bahia Metade disso Né Agora É um verdadeiro Absurdo Essa questão Dos assessores A folha de pagamento Da Assembleia Legislativa De Sergipe Tem mil Seiscentos e Sessenta e sete Funcionários Mil Seiscentos e Sessenta e sete Funcionários Eu não vi Ninguém Ganhar menos De dois mil reais E tem assessores Que chegam a Dezesseis mil Dezessete mil Até vinte mil Vamos pegar aqui o exemplo Abaixo Do deputado Adailton Tem aqui O Adelaide Viana De Lima Ele é Tecno-legislativo Ele é Taquígrafo É Concursado Né E ele Tem um cargo Que é coordenador Do sistema de áudio Da Assembleia Legislativa De Sergipe Ele tem o salário Básico dele Que é cinco mil Quinhentos e sessenta reais E recebe pelo cargo Três mil Novecentos e quarenta e um O total É Que ele recebe É de Dezesseis mil Dezesseis mil e dois reais Incluindo as férias Que ele recebeu Nesse mês Os auxílios e tudo Chega a dezesseis mil reais O salário Do Desse servidor E é um dos poucos Que recebe acima De quinze mil A maioria esmagadora É dois, três E uma boa parte Ganhando em torno De cinco a seis Mil reais De servidores Mas Mil Seiscentos e Sessenta e sete Servidores Não pode De uma assembleia Legislativa Dessa Com tantos servidores Num estado pequeno Como o Sergipe Imagine a Bahia Com Sessenta e três Deputados É muita gente Trabalhando É muita gente Nos gabinetes Tudo isso Poderia ser reduzido A metade Com utilidade Com serventia Para Os serviços públicos Do Brasil Porque Minha gente É Eu Sinceramente E aí Ficam as pessoas Aqui No interior Brigando Para defender Deputados Tem que botar Esse povo Para trabalhar Minha gente Trabalho tem Tem muita coisa Para ser feita Agora é preciso Que os deputados Ajam como deputados Porque Você tem aí Uma parte Uma metade Ou Um terço Ou uma pequena parte Que é contra o governo E se reveza na tribuna Para Denunciar o governo Fazer fiscalização Mas quando Esse chegou ao poder Esquecem Que eles são deputados Que deveriam fazer As mesmas coisas Fiscalizar o executivo Não Aderem Ao sistema E se preocupando Apenas Em preservar O seu mandato O povo O povo É um mero detalhe Nessa história toda Portanto Minha gente Agora Em 2022 Vocês elegerão Deputados Não tem jeito Tem que ter deputado Estado democrático De direito Precisa Das assembleias legislativas Das câmaras Vereadores Das câmaras Dos deputados Do senado federal Tem que eleger Não tem jeito Poderia ser menos? Poderia Já que por enquanto Não vão diminuir isso Pelo menos Coloquem lá Pessoas que de fato Venham a agir Como deputados Fiscalizando de fato O executivo Fazendo o seu papel Nós temos aqui Deputados que a gente Elege Toda vez que tem Uma eleição Repetem-se Os mesmos nomes Aí vocês vão ver O desempenho Desse deputado Na assembleia São desempenhos Assim fraquíssimos Sabe? Só de puxa-saquismo De governo De partidos políticos Aí ultrapassados Sabe? Você não vê ninguém Lutar Aí faz uma indicação Como fizeram aqui Dessa estrada ABA 393 Vários fizeram E não sai do lugar Tudo está parado Então Sabe? O Estado Não está Cumprindo sua função Em várias áreas Tem áreas aí Que felizmente Por exemplo A área de saúde Funciona De forma Em alguns lugares Precária Em outros lugares De forma mais ativa Em outros lugares De forma mais Pujante Você vê alguma coisa Tem áreas do governo Que estão completamente Estagnadas Completamente paradas Tem secretário aí Que a gente Eu duvido Que algum de vocês Saiba o nome de todos Os secretários Tanto da Bahia Como de Sergipe Tem secretário aí Que não faz Absolutamente Nada E tem não sei Quantas pessoas No seu gabinete Tem deputado aí Que não faz Absolutamente nada E tem não sei Quantas pessoas Nos seus gabinetes E as soluções Para os problemas Que a gente enfrenta Não aparecem Portanto 2022 Bota a bola no chão Pense direito Para dar um voto A um deputado estadual A um deputado federal E a um senador É isso por hoje Um abraço A todos vocês Se inscrevam aí No canal Continue A espalhar o vídeo Pelas redes sociais Dê um like aí Para ajudar a gente Um abraço E até Uma outra Oportunidade E até